Pobre rio Cocó, veja bem como está o grau de poluição do nosso rio Cocó, que banha o belíssimo parque que tem seu nome, o Parque Estadual do Cocó. Veja que o rio está coberto de algas, coberto de chicolgas, uma planta que se desenvolve com muita rapidez quando há poluentes. O rio está totalmente poluído, veja tanto do lado de cá como do lado de lá da ponte, que não se avista sequer a água do rio. É necessário que as autoridades façam alguma coisa para despoluir o nosso rio Cocó. É lamentável a situação do mesmo. Veja lá na frente um pouquinho d'água, mas aqui não se vê nada. É como se a vegetação do parque tivesse invadido o rio, mas não é isso. São plantas que visejam onde há muita poluição. Se você achou esse vídeo importante, faça um comentário ou deixe o seu like. Quem sabe as autoridades não tomarão ciência desse vídeo e invadirão esforço para providenciar a limpeza do nosso rio Cocó. Faço esse vídeo com imensa tristeza. Com uma tristeza na alma. Com uma tristeza na alma.